Agora vem pra cá que eu tenho uma notícia pra você, gente. Olha isso, a ocupação dos leitos de UTI voltados para o tratamento da Covid-19 no DF chegou a 100%. Tá aqui o nosso gráfico que a nossa produção montou pra vocês terem uma ideia. As 57 vagas para adultos estavam ocupadas, outras 25 estavam bloqueadas, aguardando então a liberação. Se considerarmos aí todos os tipos de leitos para crianças e adultos, a taxa de ocupação está em 98%. Ontem, o DF registrou 6.900 novos casos de Covid e agora há pouco, o governador falou também sobre esse assunto. Abrindo novos leitos aí, nós vamos dar conta de segurar toda a saúde do Distrito Federal. Tem previsão de novos decretos? Não, não tem previsão. É isso, a arte é do Info Saúde, você também pode acompanhar pelo site da Secretaria de Saúde, tá bom?